O ano passado nós estivemos na Comissão da Pesca e Agricultura da Assembleia Legislativa, junto com o presidente Neudir Sareta e demais representantes, não só do parlamento catarinense, mas em conjunto também com a bancada federal, uma reivindicação vinda principalmente do sul de Santa Catarina, com os pescadores artesanais da safra da tainha, reclamando muito que o vento sul levou a tainha para o norte do estado, ou seja, para São Paulo, Rio de Janeiro, e quando eles foram autorizados a entrar ao mar, eles não conseguiram mais pegar a tainha que já havia passado. Em virtude disso, nós fizemos uma solicitação ao ministro Blairo Maggi, na qual definiu, na semana passada, autorizando que a pesca tradicional da tainha dar-se-á a partir do dia 1º de maio até o final do mês, ou seja, 15 dias a mais de pesca. Isso representa maior quantidade de recursos na economia, maior proporção de os pescadores acertarem a maré para que eles consigam, obviamente, ter uma safra de 2017 muito melhor que 2016. Parabéns a todos, parabéns ao nosso presidente Gilberto, que foi um guerreiro nesse sentido, e nós estamos irmanados no propósito de Santa Catarina cada vez mais desenvolvida.